Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz em Jesus e a ternura de Maria esteja convosco Estamos meditando com Maria Nossa Senhora em Medjugorje, ela nos fala da oração Falando-nos que Deus é Deus Que Deus é sobrenatural e capaz de fazer exatamente o que Ele quer E o encontro com Deus, através da oração, é uma reunião com toda a natureza sobrenatural de Deus Na vida de um indivíduo, isso pode se manifestar em milhares de maneiras Com limites entre o que é comumente conhecido como milagres E Nossa Senhora nos disse, filhinhos, acreditem que por meio da simples oração Milagres podem ser obtidos através da sua oração Abra o seu coração a Deus e lhe falar milagres em sua vida Mensagem do dia 25 de outubro de 2002 Também nos diz Nossa Senhora, na oração vocês devem receber a maior alegria E a solução para cada situação que não tem saída Mensagem do dia 28 de março de 85 Enquanto alguns milagres, como curas físicas repentinas manifestam-se abertamente Um número maior de curas são experimentadas interiormente Não obstante, é a mesma presença sobrenatural de Deus que opera milagres de curas Óbvias e milagres escondidos as curas interiores Como infundindo a alma com amor, com amor de Deus e um desejo da vida eterna do céu Um desejo nascido de receber o dom de Deus da verdade Esta é a promessa da Virgem Maria Queridos filhos, que ela nos diz Filhinhos, também hoje os convido a rezar, a rezar e a rezar Somente na oração vocês estarão perto de mim e do meu filho E verão com curta esta vida Em seu coração o desejo do céu vai nascer A alegria começará a reinar em seu coração E a oração começará a fluir como um rio Em suas palavras, só haverá ação de graças a Deus por ter criado vocês E o desejo da santidade será uma realidade para vocês Obrigada por teres respondido ao meu chamado Mensagem do dia 25 de agosto de 2006 Junto com tal encontro com Deus, fica-se livre do medo Um dom sobrenatural é dado à alma por Deus O homem não consegue, irmãos e irmãs, infundir-se com o tipo de destemor saudável Santo prometido pela Santíssima Virgem Como mais um fruto da oração com a sua própria força Somente por meio da oração Em um momento de medo generalizado por todo o planeta Nossa Senhora, ela diz Não tenham medo, porque quem reza não tem medo do mal E não tem ódio no coração 25 de setembro de 2001 Oito meses antes, a Virgem Maria havia atingido O mesmo acorde, embora em um sentido mais amplo Ao renovar o seu chamado para se juntar a oração com o jejum E ela disse, queridos filhos, hoje vos convido a renovar a oração e jejum Com entusiasmo ainda maior Até que a oração se torne uma alegria para vocês Filhinhos, quem reza não tem medo do futuro E quem jejua não tem medo do mal Mais uma vez eu repito a vocês Só através da oração e do jejum Também pode-se interromper as guerras As guerras, a sua incredulidade, o medo do futuro Eu estou com vocês e estou ensinando vocês, filhinhos A ter a paz, a esperança em Deus Esta é a razão de se aproximar de Deus E a colocá-lo em primeiro lugar em suas vidas Obrigada por terem respondido ao meu chamado Mensagem dia 25 de janeiro de 2001 Que nós possamos, irmãos e irmãs, rezar Porque com a oração nós rompemos o medo dentro de nós E eu te convido a fazer um retiro de cura interior Para você também, por meio da oração do retiro Superar o medo que há no teu coração A você, todos os dias, durante 42 dias Fazer o retiro de deserto Você pode fazer na sua casa Tirando meia hora por dia Onde você pode fazer esse retiro no seu quarto Deitado na sua cama A noite, antes de dormir Me mande um WhatsApp Que eu te enviarei os links para você fazer escutando no seu celular No telefone DDD 11 94 702 7775 DDD 11 94 702 7775 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho, o Espírito Santo Amém Fica com Deus E tchau, tchau Aleluia E tchau, tchau cks de Senda Adriana E tchau E tchau E tchau ... Amém.